E aí, entre todas as maravilhosas aspas do mundo, ele chuta o balde. Aí ele vem rindo na capa e canta do jeito que tem que cantar, que ele achava que tinha que cantar e acabou. Quando ele chegou pra mim, olha lá que lindo, olha lá. Detalhe que o Zé tá com esse disco aí, a dedicatória é de... Eu li, hein, Zé? A dedicatória é 30 de dezembro de 86. O disco tinha saído por setembro, por aí. Ele tá lá com a dedicatória, legal lá. Então, quando ele chega no Nova Arreiras, ele se solta. Ele fala assim, não, é como ele falou, vou buscar um caminho pra mim. E foi o que ele fez. Mas essa gravata aí não é de crochê, não. Não, não deu certo. Essa não.